e o processo criativo ele vai crescendo mesmo né e é como pintar um quadro grande você esboça algo imagina uma coisa e daí o processo criativo vai se desenvolvendo enquanto você faz por isso que disciplina é importante por isso que trabalhar fazer é o mais importante porque a inspiração ela te visita enquanto você tá fazendo E aí eu vou deixar tudo bem colorido que eu quero essa manta bem colorida bem andina aquelas cores lindas daqui a pouco eu mostro como vai ficar muito bem aquarelinha terminada eu adorei o resultado olha como ela ficou ai que graça está vendo